Inscreva-se no canal Eugênia Silva Olá gênios e gênios, nos 10 fatos de hoje teremos a atriz e cantora Maite Perrone. Ela é uma atriz mexicana que se tornou mundialmente conhecida quando foi uma das três vozes femininas da banda RBD. Interpretou a personagem Lupita que impulsionou sua carreira. Desde então não parou mais de trabalhar. No Brasil a atriz também é super famosa por ter protagonizado a novela Cuidado com o Anjo, onde interpreta Malu, e a gata, onde interpreta Esmeralda. No entanto, quais são as curiosidades da vida da atriz e cantora? Saiba agora 10 fatos sobre Maite Perrone. Falando em Cuidado com o Anjo, você lembra quando a Malu roubava flores da casa da vizinha para levar até a igreja? Antes mesmo de protagonizar a novela, Maite já fazia isso, só que não com flores, e sim com biscoitos. Isso mesmo. Quando ela estava no colégio de freiras, ela gostava de entrar na capela e roubar as bolachas que estavam abençoadas para comê-las na hora do recreio com um sorvete de baunilha. A diva amava fazer travessuras. Maitê Perrone protagonizou várias novelas e a sua última mais recente foi antes Merta Calitita. Muitos comparam a telenovela com a Bete a Feia, que foi estrelada por Angélica Valle. Sobre isso, Maite disse, Maitê Perrone estreou em 2004 na novela Rebelde. Desde então, já atuou em várias novelas como Cuidado com o Anjo, como já falamos, Meu Pecado, Catito de Cielo, Triunfo do Amor, A Gata e Antes Merta Calitita, entre outras. Em 2009, começou a ser classificada como a nova rainha das telenovelas. A atriz rejeita este título. Eu tenho muito a aprender ainda, disse Maite. Depois de estrelar Cuidado com o Anjo com o ator cubano William Levy, começaram rumores sobre um suposto romance entre os artistas. William disse que se as pessoas acreditam, é melhor, porque é um sinal que eles estão trabalhando bem. E isso é o que importa. Por outro lado, Maite disse que se de repente não se dão bem, é porque algo está errado. Pensam logo que se odeiam. E outra, enquanto as pessoas desejam que a gente estivesse namorando, na vida real, é porque o objetivo do romance foi alcançado. E que se deve haver uma boa química entre nós. William e Maite também já protagonizaram na novela Triunfo do Amor. A parceria deu tão certo que começaram a rumorar um suposto terceiro par romântico, coisa que acabou não acontecendo. E se isso se tornasse realidade, com certeza a trama seria um grande sucesso. Você conhece Coco e Sambuque? Não? Então, ele é o dono do coração da Maite. Hoje a atriz tem um grande romance com cantor e produtor. O casal se conheceram quando Maite começou a trabalhar com o lançamento de seu primeiro álbum. Depois de sete meses em que o conheceu, surgiu o Amor. Maite comentou à imprensa sobre seu relacionamento com o produtor. Juntos deu a vida ao eclipse lunar. Ele produzindo e compondo e executando. É assim que nos tornamos amigos e é assim que iniciou a relação que temos. Em uma entrevista para o Fofocalizando em sua visita ao Brasil ao lado do ator Daniel Arenas, Maite revelou muitas coisas. E uma delas foi que a atriz já mandou nudes e já bebeu até passar mal. Se não fosse atriz e cantora, a Bela iria optar pela carreira de marketing e publicidade. Contudo, parece que a vida tinha outros planos para Maite. E hoje ela é uma das atrizes mexicanas mais famosas no Brasil. Toda mulher adora ir ao shopping e comprar algo, não é mesmo? Com Maite também não é diferente. A atriz revelou que adora ir ao shopping e que não pode sair sem comprar um sapato. A Bela é viciada em comprar sapatos. Mãe não tem vergonha de revelar que descobriu a vocação de cantora no RBD. Só cantava em festinhas, mas nunca com microfone em público. Me redescobri na música. Conta a ela. A Bela é claustrofóbica. Odeia ficar em lugares fechados e também morre de medo de elevadores. É gente, a nossa querida Lupita cresceu e hoje é uma das atrizes mundialmente conhecida. Uma talentosa atriz e também cantora. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desses 10 fatos sobre Maite Perrone. Te convido a assistir 10 fatos sobre Angelique Boyer. Espero muito que vocês gostem. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.